Bom dia do maluco, falando de amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu, já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou Quantas vezes vi você na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu, já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Jamais te amou Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais me amou Ele jamais te amou Seu coração primavera por ele, ele jamais te amou Oh, 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 oh Isso é o bonde do maluco, pra tocar seu coração